Pela primeira vez o personagem da semana é reincidente de forma consecutiva, mas ele merece. Afinal, brilhou na semana passada, transformando em circo a sabatina de Rodrigo Janot. Nosso personagem é ficha suja, mas também é um baita boca suja. Esta semana ele xingou a autoridade máxima do Ministério Público de Calhorda e de... bem, xingou a mãe de Rodrigo Janot. O nervosismo todo é porque a polícia e o Ministério Público descobriram que ele levou o pichuleco do petrolão, que continuava a negociar com bandidos, que gosta mesmo é de um esqueminha de corrupção. O boca suja já nos brindou com palavrões e xiliques em outras sessões do Senado, porque ele adora transformar a casa em barraco. No começo do mês, olha só como ele se referiu ao Procurador-Geral da República. Que tal atraso se deve à falta de recursos exclusos? Afirmações caluniosas e infames. É, esse sussurro é exatamente o que você imaginou. Fernando Collor de Mello é uma vergonha nacional que finge para si mesmo que tem alguma autoridade moral. Quem não se lembra do bate-boca protagonizado entre Collor e José Simón no Senado? Palavras em relação a mim e as minhas relações políticas são palavras que eu não aceito. Quais palavras? E palavras que eu não aceito. Quais, senhor presidente? Eu vou lhe dizer. E são palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. Machão, hein? Esse bate-boca foi em 2009 para falar alto com um homem decente. De 80 anos de idade à época, ele, Collor, é todo nervoso. Mas na sabatina com Janot ficou sussurrando os xingamentos. Por que ele não voltou? E não deu uma de machão também? Uma de cangaceiro, como é bem o seu estilo. Nosso personagem é dos covardes aliados a esse governo tão covarde quanto. Parceiro de Lula. Aliás, os dois estão desmoralizados e quase enjaulados. Que dupla, hein? Um gosta de cachaça e apartamentos duplex e triplex com decoração cafona. O outro carrega a ostentação cafona de quem gosta de comprar carrões de luxo com dinheiro roubado. Ele é o caçador de Marajás, que começou de novo a ser caçado. O outro carrega a ostentação cafona.